Nos barracões, os carros alegóricos já estão quase prontos. Faltam os últimos detalhes. Este ano serão 24 veículos, 9 deles motorizados. Neste outro espaço, o trabalho é dedicado à preparação das fantasias. Simone Dalfovo, coordenadora do desfile, fala sobre o tema para o Natal este ano. Estamos ainda de vez em pouco trabalhando, tem muita coisa ainda para a gente fazer, para deixar maravilhoso, para deixar lindo mesmo, para todo mundo assistir. Porque o tema do Natal é Natal encantado, então tem que ter um encanto a todos. O desfile vai contar com 350 personagens. E para dar conta de tanto trabalho, as costureiras estão empenhadas desde setembro. Um trabalho minucioso para dar vida a cada detalhe. A Ivone já trabalhou nas fantasias em 2015 e este ano teve novamente essa oportunidade. Se emociona ao falar sobre isso. É até difícil de falar, porque realmente é muito emocionante. Eu amo fazer isso aqui, eu amo. Se eu pudesse, eu faria o ano inteiro isso aqui, porque é pura magia. Porque a partir do momento que você pega um tecido, que você vai criar um personagem, tem que costurar o personagem ali. E daí, com isso, vai carregado de amor. Não vai ter uma fantasia, um figurino na avenida que não esteja carregado de amor. O tradicional desfile de Natal de Pato Branco, que dá abertura a todos os festejos aqui na nossa cidade, será realizado no dia 30 de novembro, na Praça Presidente Vargas, a partir das 8 horas da noite. E toda a comunidade de Pato Branco, da região e também de outros estados, são convidados a participar.